E a seleção brasileira jogou a Copa do Mundo no drama, o time ainda tá invicto pra grande decisão, mas na fase de grupos foi um drama danado, dois empates e uma vitória, a classificação na segunda posição do grupo G. Já na fase de oitava, só seleção pesada, Brasil vs França, eliminamos a Celesta do Mbappé por 1x0, passamos então pras quartas de final e também por 1x0 tiramos outra campeã mundial, a seleção inglesa. E agora por último nas semifinais, na disputa dos pênaltis, 3x1 pra cima da Dinamacna, que tava voando baixo, mas sabemos é claro que teve dois erros gritantes de arbitragem, se você não assistiu, vai lá e confere. A disputa do terceiro lugar será entre Dinamarca vs Senegal, que foi eliminado pela seleção portuguesa por 2x0, então afinal tu tá ligado, é Brasil e Portugal, todo mundo falando o nosso idioma. Até o momento a classificação artilharia tá com 6 gols aí, o Cornelius que meteu o hat-trick na disputa do terceiro lugar pra Dinamarca, que venceu o Senegal por 3x0. Pra essa decisão temos todos os jogadores seta neutra ou pra cima, como é o caso do Vini, porém vários, vários jogadores com o cansaço acumulado, que é essa barrinha marrom embaixo da verde. Mas cara, sinceramente, a gente vai com força máxima e eu vou dar oportunidade novamente pro Richarlison, ele jogou muito e merece botar o Pedro aí no banco pra final. Temos também o Matheus Cunha seta pra cima e outras grandes opções, como o Antony pela direita, o Rodrigo também pode fazer esse papel e vamos ver o que a gente vai precisar aí. É a finalíssima da Copa do Mundo 2022, Portugal vs Brasil. Tasca o dedão no like, bora bater os mil novamente e comentem qual será o resultado dessa decisão. O Brasil leva o Exa ou a seleção portuguesa conquista o primeiro título de Copa do Mundo. E comente aí também a opção do jogo que você quer pra gente fazer novamente essa minissérie no FIFA, no PES, no E-Football ou outro jogo de futebol. Pode comentar aí, sinta-se à vontade. Seleção Brasileira aí, embalada de olho no foco, na raça, no drama pra conquistar o Exa. E quem pode levantar esse caneco é o Thiago Silva ali, o Camisa 3, Cristiano Ronaldo é o centro-avante da parada, última Copa do Mundo da carreira do Gajo. E vamos lá então, autoriza o árbitro, começa a final da Copa do Mundo. Já passa o Renato Sanches, mas a gente vem antecipando com o Alexandro. O Neymar tá com ela, toca pro Rafinha, tapa de qualidade, vai Rafinha, vai Rafinha, toque excelente do pombo, Rafinha posição legal, vai limpar o goleiro. Ele voltou lá, ah cara, já começaram a roubar. Mano, ele não tava impedido, velho. Eu acho que era a mesma linha, no mínimo. Juizão mandou o lance seguir, mas aí depois o Bandeirinha já levantava. Portugal vem pro ataque com o João Félix, batido em cima do Alisson. João Cancelo tá sentindo ali, mas vai se levantando, aparentemente não é nada com o Camisa 20 de Portugal. Bola alçada na área, Thiago Silva tira, Marquinhos completa, Dani Alves adianta. Aí o Rafinha no pombo, forçou esse passe, né? O Rafinha realmente, cara, ele é aquele tipo de jogador que brilha e um jogo e outro já tá apagadaço. Ou em um lance ou em outro, ele oscila demais. Portugal bate a pauta ali, tá pra cima, Cristiano Ronaldo, sensacional. Meteu o vôleio de fora da área e o Alisson em dois tempos faz a defesa. Aí o Brasil sai com o Dani Alves. Vamos tentar dar um pouco de velocidade aqui pela direita. Casemiro, Ney, Domene toca, Vini Malvadeza. Quem tá vindo junto, o Rui, fintaça do Vini, adiantou essa marcação portuguesa. Atira no carrinho, Renato Sanchi sai jogando. Aí ele vai trabalhar com quem, mano? Funtou o Neymar, boa jogada aí do Renato. Adiantando essa, o Vini acompanha, mas não pega. Ainda com o Renato, Casemiro, carrinho. Paquetá domina, o Brasa vem errando o passeio de bobeira. Entregou a paçoca. Cristiano distribui no João, vai ficar cara a cara. É gol, gol da seleção portuguesa. João Félix na assistência do Cristiano Ronaldo. Aí uma pane no nosso sistema defensivo. Começando lá na frente, né? Os atacantes vieram pra marcar, ninguém seguiu no lance. A jogada fluiu até a zaga. O Paquetá perdeu ali. O Daniel Alves deu o João Félix pro Cristiano Ronaldo. Deixou ele sozinho e recebeu o passe, até minha avó faria. Então vamos abaixar a cabeça. A gente vai ter que correr agora contra o relógio pra empatar esse jogo o quanto antes. Tem muito jogo pela frente. Quinze minutos aí da primeira etapa. Provavelmente o técnico português vai dar uma recuada agora na seleção deles. E a gente pode pressionar com mais qualidade. Aí bola invertida pro Dani. Cristiano voltando pra ajudar. Mas aqui tá tranquilo, a gente tabela bem. Menino Ney, adulto Ney. Vai acelerando essa. Vamos lá, Neymar. Liga o modo turbo. Botou na frente. E vai pintar. Carregou a passe de bola. O zagueiro não desistiu em momento algum. Ficou com a posse. Mas o Brasil já retoma de novo. E vai tentando implementar uma blitz atrás da outra. Aqui o Dani. Dani Alves. Botou pra correr na ponta. Olhou pra área. Tentou a finta pro cruzamento. Ela tá viva na área. Richarlison pro Vini. Se o Junior perdeu. Vini, malvadeza sozinho pra dar esse peixinho. Ele tentou encobrir o Rui Patricio. Mas jogou pro lado esquerdo do goleiro. Tem mais um balão aí do Rui Patricio. O Brasil não pode dar bobeira. A pressão, a posse de bola brasileira agora já tá passando dos 60. Tem mais uma com o Pombo. Esperou Rafinha. Dani Alves tá pedindo ela. Vamos tabelar. Voltou jogado. Olha onde tá o Ney. Olha onde tá o Neymar. É agora, Ney. Vamos pintar. A gente ia puxar pra dentro pra tirar do goleiro do zagueiro. Mas acabamos adiantando demais. Marquinhos briga. Paquetá tá ali no bolo. Bola sobrando com o João. João Félix pro Bernardo Silva. Cristiano tá pedindo. Opa! Rafael Leão banheiraço. Brasil toca a bola. Até o momento, parecendo os jogadores estão bem tranquilos. Apesar do resultado adverso. Estão bem concentrados em campo. Falta Casemiro. Já bate pro Rafinha. E ele perde, mano. Ele perde com o cara nas costas dele. O cara conseguiu puxar essa bola. Aí o Vini recupera pro Braza. Tem o Neymar pedindo no meio. Setor que ele adora jogar. Limpa. Toca. Com o Pombo. Pode até carimbar. O Richardson espera o Rafinha. Mas cara, o Rafinha não dá opção. Ele fica travado. Segundo tempo dificilmente vai dar pra continuar com ele. Aí o Ney. Adiantou o Neymar. Bota lá na frente. Já invadiu a área o Ney. Vamos pra finta. São dois. São três. Marcando. Ele viu. Casemiro rolou pra ele. Casemiro. Bate mais. Bate fraco. Fácil pra defesa. Brasil de novo com a posse de bola. Paquetá apanhou ali no domínio. E o João Félix segura. Já segurava, né? Thiago Silva já retoma novamente. Brasil é todo pressão. Lembrando que jogamos no nível desbloqueado. O mais difícil de todos. Seis estrelas aí no Bombapete. É por isso que essa série tá linda de se ver. Vai bola aí com o João. A gente pressiona a saída de bola. Pressiona com vontade. Eles são obrigados a recuar com o Rui Patrício. Vai sair no chutão. Aí é o Brasil pressionando. Portugal se segurando. Rafinha com ela. Vamos lá, Richardson. Olha quem passa. Uma ovadeza. É agora, Vini. É agora. O goleiro vem saindo. Vini limpou. Olha o golaço. Vai entrar. O zagueiro salva. Salvou. Literalmente salvou o gol do empate brasileiro. Com esse carrinho na raça. O Brasil tem escanteio e chega cada vez mais próximo do gol do empate. Bola cruzada um ponto no primeiro pau. Vini tava esperando ela mais atrás. Chutão ali. Olha a inversão. Portugal tá desesperado pra tentar tirar essa pressão. Brasileira. E eles não tão conseguindo. A gente tá martelando jogo lance após lance. Vem mais uma do Ney. Vai na velocidade. Neymar capricha dali. A pancada em cima. Volta de novo com ele. Menino adulto Ney. Adiantou na área. Limpou. Fintou. Vai bater. Neymar. Rescanteio o Brasil. Apesar da derrota no setor ofensivo. Eu sou arriscado a dizer que é a nossa melhor atuação nessa Copa. A gente tá criando, velho. É uma oportunidade atrás da outra. Vem mais um cruzamento com o Dani. Bola fechadinha nas mãos do Rui Patrício. E não dá pra Portugal, hein. Brasil pega todas. É bate e rebate lá na defesa. É tipo uma petecada pra frente. Uma sobra brasileira pra lá. Terminando a primeira etapa. Portugal tenta dar uma respirada da pressão brasileira. Mas não dá, né, velho. A gente já retoma de novo. Olha o Pombo vendo o Vini. E posição legal do Malvadeza. Agora vai, agora vai. Rui Patrício ficou na saudade. Vini pra fora de novo. Ele finta o goleiro mais uma vez. A marcação não desistiu. Um segundo sequer seguiram até o fim. Vai acabar o primeiro tempo. Rui Patrício tira. Casemiro guarda ela. Gasalha volta lá no Alexandro. Adiantou pro Paquetá. A jogada pode fluir aí com o Vini de novo, hein. Malvadeza um file hoje. Já limpou o Rui Patrício duas vezes. Uma hora essa bola vai entrar. Tabelinha com o Ney. Recebe Vini. Bola no zagueirão. Vini pressiona pra tirar, não tira. Ergue o braço juizão. Vamos pro segundo tempo. Brasil zero. Portugal um. Eles fizeram com o João Félix. Depois só deu seleção brasileira. Uma blitz atrás da outra. Já teve o zagueiro tirando bola salvadora do Vini. Vini já limpou o Rui Patrício duas vezes. Chute de Neymar. Pressão atrás da outra. E eu sou arriscado a dizer também, não sei se vocês concordam comigo, o ponto fraco do Brasil no primeiro tempo foi o Rafinha, cara. Toda bola que tocava nele era desarmado com facilidade e nem seguia no lance. Pra isso, vou colocar o Anthony que tá seta pra cima. Vamos ver como joga o ex-São Paulo e a Jax. É isso aí, senhoras e senhores. Bola rolando. Agora é hora de separar as crianças dos homens. Começa o segundo tempo decisivo da final da Copa do Mundo. Vamos tentar manter o que a gente veio mantendo o primeiro tempo inteiro. Pressão, né, cara? Aí o Anthony já chegou meio assustado. O juizão faz o que a gente tinha que falar com ele. Vai com calma. Vai com calma. Nada. Perdeu um cara agora, mano. Aí já era a Copa do Mundo. Thiago Silva já adianta ela pro Anthony. Ele entrou já no gás, no fôlego. Tentou no pombo. O pombo erra pro Vini. Bola ainda portuguesa. Vamos seguir pressionando ali a saída de bola deles pra não deixar fazerem nada. E valeu ali com o Dani. Mesmo cansado, mesmo veterano demais, ele luta, ele briga, ele se entrega em campo. E retoma mais uma. Vem Dani Alves. Ele não tá com velocidade, mas tem a manha. O tapa pro Anthony dele, pro pombo. Olha o Vini, olha o Vini. Dominou, bateu de cobertura pra fora. O que pega no malvadeza não é o talento. Isso sobra nele. Mas a finalização aqui no Bombapete é horrorosa. Aí o tapa pro Casemiro tirar de cabeça. E ele ganha. O Anthony já agasalha ela, viu o Ney. Bola pro Ney. Vamos lá, Vini. Acompanha a jogada. Vai, cara. Não desiste. Passa, Vini. Passa, Vini. Ele não foi, cara. Deixou o Neymar sozinho. Nem no lance. Deixou o jogador português no chão. Tá, Vela com o Paquetá. Olhou pra área. O tapa era pro Vinícius Júnior. Aí, cara, não deu muito certo. Portugal. Opa. Rafael Leão pintou. Tiago Silva passou pelo Marquinhos. Tocou no Cristiano. Casemiro não deixa. Já conhece anos de Real Madrid com o Cristiano. Ele sabe das manhas. E aqui o Anthony liga o modo turbo pro Brasa. Vamos na linha de fundo. Cadê a opção na área? Ninguém, cara. Aí ele volta a jogada com o Anthony. O Ney tá sozinho. Bola pro Ney. E agora. O toque fraco. O Anthony tava ali também pedindo. O Ney tava livre, mas esperou ela no pé demais. Casemiro. Vamos. Volta com o Anthony. Dá pra caprichar, hein. O Richarlison fez o gol dali. No empate com a Dinamarca. Já chegamos aos 15 minutos do segundo tempo. O Portugal vai segurando bem a pressão brasileira. A gente ainda não teve uma grande chance. Uma chance claríssima no segundo tempo. Vamos buscar ela o quanto antes. Aqui o Cristiano toca pro Renato Sanches. Fintou, pintou bem. Toca no João. Casemiro. Desarmou e vem Brasa. E vem Brasil. Anthony. Anthony não consegue. Era a bola do contra-ataque fatal, hein. Vai Renato Sanches. Portugal tenta segurar o máximo que podem lá no ataque. Vão garantindo minutos preciosos. João Cancelo. Não, João Cancelo. O Ney tá ali, ó. Neymar Júnior roda o campo inteiro. Ele não para. Uma máquina de correr o Ney. Vem mais uma. Renato Sanches. No perigo. Alisson. Tira da cabeça do Cristiano Ronaldo. E já repõe ela em jogo pela direita com o Dani. Dani Alves. Tocou. Ah, velho. Não era Ney. Ele era no Casemiro. Que isso, velho. O jogo também rouba pra caramba. Enfiada de bola. Saiu mal. Alisson. Vai voltando. Tá sem goleiro. Alisson. 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 Salva pro Brasil. Olha o drama de final de Copa do Mundo. Vai que tá. Inversão pro Dani. Gente, agora ficou muito próximo de sofrer o segundo gol. E dá adeus ao título, hein. Mas Brasil tá no jogo de novo graças ao goleiraço Alisson. Aqui o Ney tá com ela. O Vini tava dando opção, mas tava completamente impedido. Ney tenta segurar ela o máximo ali pela direita, pela esquerda. Tocou no Alexandro. Vai cruzar o Alexandro. Perdeu a bola. Ela pressionou e ganhou o lateral. Na verdade, o juizão deu uma falta e uma falta boa, hein. Vamos cruzar rasteiro. Quem sabe pra alguém antecipar. Ela vem no chão. Richard Alisson. Finaliza. Mas já sem ângulo. E já caindo, ó. No combate ali. Pediu até um pênalti. Mas jamais que um juiz vai dar um pênalti numa final de Copa do Mundo assim. É difícil, cara. Balão do Rui Patrício. Daqui a pouco a gente vai ter que mexer do jeito que tá. O Brasil não tá melhor do que tava no primeiro tempo. Bola no Vini. Aí aparece comigo. Vem Antony. Vai Antony. Ele também não tá bem. Hoje a gente deu azar com as pontas direitas. Vem Richardson. Recuperando e trabalhando pro Dani. Já no último gás. Ele trabalha pro Ney. O Ney bota na frente. Quase, quase passa. Balão, hein. Vai Marquinhos. Vai Paquetá. Tomando e errando. Passe de bobeira. Aí mata, véi. Aí mata. João Félix. Adiantou essa pro Rafael Leão. Ganhou de dois marquinhos. Perdeu de novo. Bateu. Olha o gol. Vai entrar Daniel Alves. Salva Daniel Alves. Brasil não consegue atacar Portugal. Eles estão com a faca e o queijo na mão pra levantar o primeiro título de Copa do Mundo da história. Casemiro. Tentou o toque. Vamos, Braza. Vamos. Vem comigo, Vini. Vem comigo, Pombo. Vem comigo, Antony. Vai, time. Vai, Celessa. Vai, Celessa. Ai, véio. Não dá, véio. Não dá. A gente vai ter que ir pro tudo ou nada. Vamos ter que botar um atacante a mais aí e tirar de repente até um zagueiro. Bernardo Silva. Dani Alves. Vai, Dani. Limpa. Isso. Bota no chão. Vamos trabalhar lá na frente. Olha o Ney pedindo, Antony. Boa. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vini. Lança. 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 Ela não passa. Impressionante. Richardson no carrinho. Divide e ganha. Vai de novo o Richardson. Bola portuguesa. Eita. Passamos agora. Chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. Neymar não domina. Portugal vai ficando com a taça. Torcedores brasileiros lamentando no estádio. Todo mundo em silêncio agora. Exceto os torcedores de Portugal. Rui Patrício. Sai com o José Fonte. Aí é experiência atrás de experiência. Os caras estão cadenciando o jogo. Vai acabar, mano. 43 minutos. Eita. Tem bola, Alexandro. Perdeu. Ganhou. Vamos com o Paquetá. Adiantou pro Casemiro. Aí tem o Ney. É agora Neymar. Pro Antony. Aparece Pombo. Falta nele. Aí o Vinicius Júnior domina. Minutos finais já nos acréscimos. Bola sobrando. Alexandro não deixa a acção. Vai acabar. O Ney escapa da falta. Falta nele. Vamos lá, Ney. Capricha nessa cobrança de falta. Vem bomba. Goleiro defende. É escanteio. A batida do Neymar foi sensacional. O goleiro tava nela. Espalma. E aí tem o lateral. Tá pedindo o Alexandro. Batida do Dani pra ele. É jogada ensaiada no Ney. Vai Ney. Vai Ney. Vai Ney. Outra falta nele. Agora é muito mais perto. Quem sabe nessa, Neymar. Tem que caprichar e muito. 17 metros apenas. Vamos tentar bater com curva aqui. Bem de leve nela. Ney. 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 Neymar. Brasil. Gol. 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 Gol de Neymar. Que cobrança de falta sensacional. A gente luta. A gente brilha. Quando dá brilha. Mas quando não dá vai na raça mesmo. Neymar Júnior. Uma cobrança de falta magistral do Camisa 10 Brasileiro. Pra levar a partida pra prorrogação. No último lance. Olha o Neymar aí. Que curva ele meteu na bola. Não dava pro Rui Patrício. Cara, espetacular esse jogo. Foi na bacia das almas o golzinho do empate. Juizão deu mais um minuto de acréscimo. E os portugueses vão descendo aí com o Renato Sanches. Aqui até o Pombo volta pra marcar. E tem que marcar duro, hein. Renato Sanches. Fintou. Olha a bola na área. Vai pintar o gol de Portugal. Ela sai e vai acabar. Juizão era o Cristiano Ronaldo na bola. Ele deu mais um lance. Juizão quer emoção. Vem bola de escanteio. Paqueta subiu. Tirou. Sobra a portuguesa ainda pro meio da área. Marquinhos rifa pra frente. Fim de papo. Vamos à prorrogação. Brasil empata com Neymar. E quase sofre o segundo no último lance do jogo. Pode parecer loucura. Mas, sinceramente, a gente não achou o ponta direita hoje. O Rafinha foi mal demais. O Antony também foi. E eu vou substituir de novo. Até a gente achar, cara. Vamos meter o Rodrigo lá. E o Pombo não tá bem. Tá cansado. Eu não vou colocar o Pedro. Também tá cansado. Vamos de Matheus Cunha, cara. Pra mostrar que não tem clubismo nesse time. A gente mexe ali no setor da frente pra ir pra cima. Vamos jogar pra cima. Vamos tentar o segundo gol. Pra evitar a disputa de pênaltis. E eles colocam o Diogo Jota também no lugar do João Cancelo. Uma coisa que eu fiz errado que eu esqueci, velho. Era tirar o Daniel Alves que já não tem mais fôlego. Já não tem mais fôlego nenhum. Bola ali. Alisson defendeu. Que drama vai ser esse. Não temos mais alteração pra fazer aqui no Bamba Pet. Eu esqueci de colocar o Danilo pra lateral direita. Pra ter um gás a mais. Segue Portugal aproveitando. Bola. Daniel Alves tira. Voltou com Portugal. Finaliza pra longe. Rafael Leão. Seleção portuguesa voltou a jogar no ataque, né? A gente empatou o jogo. Eles já mostram que tem muito futebol. Aqui o Vini. Dominando essa. Esperando o Ney. Errando o passe pra ele. Tá no meio campo. Rafael Leão. Voltou ali. Trabalha bem Portugal. Eles não tem pressa pro ataque. Vão tocando de pé em pé. João Félix. Autor do gol português. Já trabalhando o Cristiano Ronaldo. O veterano pro Renato Sanches. Aí CR7 de novo. Vai levantar essa na área. Outra bola que eles ganham. E mais uma em cima do Daniel Alves. Que tá se arrastando em campo. Vamos lá pra quietar. O Daniel Alves tá livre. A inversão é boa com ele. Dani não vai muito pra frente. Fica aí mais na defesa. Pelo cansaço. Aqui o Neymar tá ainda cansado também. Mas tem uma raça impressionante. Ligou o modo turbo de novo. Vai Neymar. Limpou pra boa. Agora capricha Neymar. Vai em cima do zagueiro português. Mais uma vez os zagueiros antecipando pra salvarem o chute brasileiro. Aqui tá o Vini. Esperou o Alexandro. Tocou e já passou. Vamos no Vini. Bola adiantada. Forte demais. Na mão do Rui Patrício. Estamos aí com um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo da prorrópia. Bernardo Silva. Ainda os portugueses tentando mais uma descida. Rodrigo bem demais. Pelo menos o ponta direita aí que tá marcando. E tá fazendo alguma coisa pro Brasil nesse jogo. Vai sobrando Rubem Dias. Pressionado. Matheus Cunha foi até o limite pra tentar tomar a bola. No momento em que apita o juizão. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Jogadores já não se aguentando em pé. Brasil não jogou tão bem. Portugal foi melhor no meu ponto de vista. Nesse primeiro tempo. Vamos melhorar então pro segundo. Tentar alguma bola aí com Matheus Cunha. e o Rodrigo que estão descansados. Aí o Vini. Adiantou ela pro Rodrigo. Quem vem fazendo a passagem é o Alexandro. Vai Alex. Ele não foi. Caraca mano. Os caras não vão. Eles estão se resguardando em campo. Parece economizando energia pra alguma coisa. Pra disputa de pênaltis talvez. Thiago Silva. Eita Thiago Silva. Eita Thiago Silva. Aí não. Dá cá mano. Vai ter que recuperar essa. Vem Renato Sanches. Thiago tenta duas vezes bola na área. Paqueta atira. E o Braza vem no contra. Vem no contra. Ataque é só lançar. Matheus Cunha vai sair na cara do gol. Ele tava impedido. Portugal vacilou ali. Deixou três contra dois. A gente deu azar do impedimento do Matheus Cunha. João Félix. Aí Portugal dentro da área brasileira com o João. Ele vai tentar o cruzamento. Preferiu o passe. Recua mais no Guerreiro. Mais uma bola lançada. Ela vem pelo chão. Dani Alves consegue tirar. E Cazemiro já encaixa. Vem Braza. Olha o Vini sozinho. Bola pro Matheus Cunha. Posição legal. Posição irregular. De novo cara. A gente não tá dando sorte com os reservas que estão entrando pro ataque. Matheus Cunha ficou na banheira. E eu tentava o passe. Era pro Vini Júnior. Aí o jogo colocou direto pro Matheus. Eeeh. Portugal limpou. Olha o perigo. Olha a bola. Thiago Silva tira. Casemiro. Perde o lance. Vai recuperar de novo Casemiro. Volta com Dani. Tá pressionado. Mais recuado aí pro Alisson. Thiago Silva. Brasil consegue achar um espaço bom demais aí pela esquerda. O Vini tava impedido. Por isso a gente não lançou. Agora não tá mais. E a bola vai chegar aí no Matheus Cunha. Brigou. Vai tentar. Vai tentar. Matheus Cunha na bola. Não consegue. O zagueiro gira bem sobre ele. Tira aí. Portugal vem. Portugal no ataque. André Silva. Ih. Complicou. Complicou. Opa. Tá levantando a banheira. Tá impedido. A bandeirinha tá levantada. Pode ser a última chance brasileira. Tem que caprichar essa. Bola pro Raio. Aí o Raio tenta na velocidade. Rodrigo adiantou. Adiantou. Vai chegar. Não chega. Perde ela de graça. Portugal ir rifando a bola ali. Luizão não quis dar nem um segundo de acréscimo. Não quis se complicar. Fim de papo. Vamos pra disputa dos pênaltis. Nessa final histórica de Copa do Mundo. Brasil muito melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa foi mais na raça do que qualquer coisa. E na prorrogação. E na prorrogação o peso do cansaço. Ah mano. Foi intenso pro nosso time. Doze finalizações a doze. Impressionante como foi disputado. Vamos cobrar começando. Caramba mano. Eu não vou começar com o Matheus Cunha. Vamos deixar ele por último. A gente começa com o Paquetá. Vini Júnior, Rodrigo, Ney, Matheus Cunha, Casemiro, Alexandro e o Daniel Alves. Cara. Eu não vou botar ele entre os primeiros pelo cansaço que ele tá. Pode complicar aí pra gente. Então vamos lá pra disputa. Vamos lá então. Diogo Jota começa nas cobranças. Portugal bateram bem. Bola por baixo. O Alisson pulou por cima. Vamos com o Lucas Paquetá. Aí o Paquetá desloca também muito bem. E o goleiro português. Todo mundo batendo bem aí nesse primeiro lance. Rafael Silva e o Alisson. Vai que é tua Alisson. Vai que é tua Alisson. Chute forte. Chute alto. A gente pulou no baixo dessa vez. E o Rafael Leão faz o segundo. Aí Vini Júnior. Na bola o Malvadeza. Soltou a bomba pra deixar tudo igual. Brasil 2. Portugal 2. João Félix fez o gol no tempo normal. Vai agora pros pênaltis. E ele desloca o Alisson. 3x2. Ninguém perde, hein? Só cobrança top. Rodrigo Nela. Preparou, bateu, desloca também o capitão Rui Patrício. Segue tudo igual. Quarto pênalti pro Bernardo Silva. Pra Portugal. Alisson nela. Alisson nela. Tocou. Defendeu. Defendeu o Alisson. A quarta cobrança é dele. E vamos agora com o Ney. Prepara Neymar. A bomba. Ah, é gol do Brasil. É gol do Brasil. A disputa pode acabar agora. Último pênalti. Se pegar. Se pegar, acabou. Se pegar, já era. Vai que é tua Alisson. Renato Sanches. Renato Sanches. Renato Sanches. Renato Sanches. 4x4. E tá com ele. Matheus Cunha. Toda a responsabilidade. Todo o peso de mais de 200 milhões de brasileiros torcendo junto com ele. Matheus Cunha na bola. Respira fundo. Bate no canto. Pegou. Rui Patrício. Espetacular o goleiro português. Vamos pras alternadas de mata-mata. Rubem Dias. Converte. Olha o drama. Olha o drama. Agora quem tem a chance é Portugal. Casemiro não pode perder. Sexta cobrança. Se perder, já era, irmão. Então bate com convicção. Bateu no meio. Segura. Brasil ainda na disputa. Portugal tudo igual. E é o guerreiro agora. Alisson. Vai, Alisson. Voa, voa, voa nela. Não, cara. Não. Portugal 7x6. Vamos com o Alexandro. Aí ele na batida. Bateu bem demais também. 7x7. Caraca, mano. Na teoria, os piores cobradores agora, né? Oitavo pênalti. Você é fonte. Na trave entrou. Na trave entrou. Maluco quer me matar do coração. Aí o Daniel Alves que já não tem mais fôlego. Vem pra bola. Prepara a Dani. 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 Ele marca. O Brasil empata de novo. Nono pênalti. Agora são os zagueiros, hein? Rubem Dias. Nela. Na trave. Na trave. Explodiu e voltou. Thiago Silva, o capitão, que vai levantar o hexa se fizer esse gol. No travessão entrou. Brasil. Gol. Gol. Brasil é do hexa. Thiago Silva. Thiago Silva. No drama, no sufoco. Enfrentando uma seleção gigante do futebol mundial. Parabéns ao Pet. O Bomba Pet. Vai, Ricardo. Olha só que maneiro. Tá ali a Copa do Mundo. A taça toda feita. Não tinha no jogo original, é claro. No Bomba Pet. Vai, Ricardo. Tem. Thiago Silva. Levanta o caneco. Copa do Mundo. O hexa. É da seleção brasileira. Aqui, sufoco. Foi essa Copa. Dois empates nas semifinais e na decisão. Decidido nos pênaltis. Foram os dois do primeiro grupo. É, na primeira fase do grupo G. Caraca, moleque. Seguimos, conquistamos de forma invicta. Mas não jogando o melhor futebol. Porque, é claro, é Bomba Pet. Nível 6 estrelas. O drama é imenso. Obrigado a todos e valeu demais aos criadores aí do Bomba Pet por deixarem também na nossa placa de publicidade, né? Nosso banner do canal no fim ali. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até a próxima. Com mais uma Copa e outro jogo. E aí